O que ela tá fazendo aqui? Lento, não é isso? Se é lento, ela é o que? Concentrador. Tá concentrando a energia. Tá? Rápido, é o que? Lento. Vai colocar no sono. Rápido para acordar. Vai tirar do sono, tirar do trânsito. Despeçar. Despeçar bastante. A gente gosta de despeçar aqui no frontal. Despeçar o transversal pra ajudar, pra ser mais rápido. Rápido transversal. Ok? Então, eles usavam muito transversal. Se a pessoa não conseguiu mexer as pernas, os braços, a pessoa consegue falar, mas então ela abre os olhos e não consegue falar. Então, ela tá em trânsito ainda e não consegue falar. Porque ela não voltou totalmente pro corpo. Ela não voltou ainda pro corpo. Então, por isso que ela não consegue. Já tiveram aquele pesadelo, vocês querem falar e não conseguem. Deus vai chamar a mamãe e não consegue.